Olá pessoal, bem aqui, fala-lá firmonas e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal e hoje sejam bem-vindos à Queda, que é uma das séries míticas aqui do canal que já faço há anos. Hoje tenho um conceito algo diferente, no entanto, uma textura que me faz de certa forma ter uma visão má e ter que utilizar óculos. É um conceito que o youtuber americano trouxe, que é basicamente colocar uma textura que nos faz basicamente ver mal e precisar de óculos. Eu não quero de forma nenhuma se sintam ofendidos, é uma versão interessante para mostrar o quão difícil o parkour é, principalmente quando nós estamos a utilizar óculos. Nós estamos completamente cegos pessoal, mas agora nós fomos ao nosso inventário e podemos ver que temos uns óculos de pirata utilizados pelos mais antigos incestuadores fenonásticos. Vocês podem ver, não dá para ver muito bem, no entanto, se nós colocarmos ele na nossa cabeça, nós agora temos óculos. E este é basicamente o conceito, nós vamos ter que passar vários obstáculos e agora já conseguem ver tudo perfeitamente pessoal. Vocês podem ver que à volta está tudo ofuscado, mas nos óculos, nas lentes, está tudo corretamente. E vamos tentar passar pessoal tudo da forma certa. Se eu clicar no F1, vocês já conseguem ver tudo direito, porque nós estamos a utilizar a textura e tal, mas tiramos a base gráfica do jogo, basicamente. Mas não torna a coisa assim tão interessante, eu diria. Vamos começar aqui pelos símbolos, suponho eu. Ok, eu lembro-me deste mapa. Nós tínhamos basicamente decorado todos estes símbolos, porque depois vão aparecer à nossa frente, só que agora vamos ter que depois vê-los, tipo, com os óculos. Ok, vamos só decorar. Temos um A, temos aqui uma coisa que parece que saiu do Yu-Gi-Oh! Temos aqui o que parece ser um arroba ou um at dos e-mails, vocês sabem. Temos aqui o que parece, eu não faço ideia o que é que isto parece. E uma aranha. Ok, vamos começar pessoal, suponho eu. Nós temos que ir agora para ali para o botão e nós vamos ter que estar assim. Ok, eu espero que isto não corra mal. Eu espero que vocês percebam bastante bem o conceito. Ah, eu não faço ideia. É para ali. Ok, já morremos. Ótimo. Isto vai ser impossível. O primeiro, pessoal, eu acho que era aquele. Que era este. Ok, ótimo. E agora é aquele. É a aranha. É a aranha? Ok, era a aranha mas nós morremos, portanto não foi bem jogado. Pessoal, isto é super complicado, é para dificultar a nossa vida. Eu sei que quem usa óculos... Ok, eu acho que me enganei pessoal. Eu próprio uso óculos para ler e tudo mais. Porque um pirata tem que usar óculos para ler essas coisas escritas e tal. Ok, é aqui. Ok, estou a falhar isto de forma estúpida, pessoal. É porque eu ainda não estou bem dentro do assunto. Eu sei que os óculos não ocupam tanto da vista, por assim dizer, mas é um conceito interessante, de qualquer forma. Ok, vamos meter aqui. Agora para ali. Ok, aqui. Agora... Ótimo. É ali? É ali? É ali? Acho eu? Ok, ótimo. Agora... É o A? Ah, que é ali? Ah! Não! Não era aquele! Eu estou super a tentar ver mais, pessoal. Mas isto é complicado. Só para vocês verem. Agora vou fazer da forma normal. Só para ver se é mais complicado ou não. Ok. Temos que ir para... Uau! Eu nem me lembro qual é que era o símbolo. Parece que quando eu decoro os símbolos com óculos eu esqueço-me completamente. Ok, é aquele? Ótimo. Agora vamos para aquele ali. É este aqui, pessoal. Agora... Eu não sei qual é, pessoal. É aquele? Ótimo. Ótimo. Agora... É este! É este! É este! Acertá a voz! E agora é este aqui. Acho eu. Consegui a voz! E vocês podem ver que sem óculos é tudo mais fácil, pessoal. Ahm... Eu não sei se... Eu diria que não é assim que eu vejo, de forma nenhuma, no máximo, as... 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 lentes de conto... não é as lentes... eu não sei... A parte exterior, externa, torna as coisas um bocado mais complicada. Olha para isto, pessoal. Até lá em baixo nós conseguimos ver tudo mais desfocado. Ótimo. Ah, vamos agora, pessoal, para o... The Tree, ou a árvore. Eu até vejo mal. Ok. Ahm... O que é que nós temos que fazer? A árvore... Nós clicamos aqui, acerto? Ok. Só para vermos uma primeira vez, pessoal, porque eu não vejo nada. Vamos só tentar... Ahm... Ok. Isto vai ser impossível. Ok. Não vai nada. Nós conseguimos com óculos, pessoal. Nós conseguimos. Vamos mostrar a força dos óculos. Eu não faço ideia. Ok. Olha para isso, pessoal. Eu não vejo absolutamente nada. Ahm... Ok. Não dá para ver absolutamente nada. Eu não sei como é que... Porque se eu virar a câmera eu acho que vir também a minha posição, para assim dizer, portanto... Olha para isso. Não dá. Eu não faço ideia como é que eu vou passar isto. Ahm... Ótimo. É que eu não consigo ver absolutamente nada. Os óculos tapam completamente a minha visão. Ok. Ahm... Vamos tentar ir para ali agora. Mais para aqui. Eu não estou a ver nada aqui, pessoal. Eu acho que está... Ok. Estava quase tudo tranquilo. Eu acho que já sei o que é que tenho que fazer, pessoal. Eu acredito que vocês conseguem confiar em mim, portanto... Ahm... Nós temos que ir por aqui. Eu acho que é aqui. Ok. Agora para ali. Estamos perto! Estava ótimo, mas falhámos. Só mais uma tentativa, pessoal. Senão eu vou fazer sem óculos só porque isto é extremamente complicado. Ok. Vamos para aqui agora. Ótimo. Passámos... Estava tão perto ou... Ok. Vamos só tentar assim, pessoal. Só para ver se é realmente possível. Porque... Isto com óculos é extremamente complicado. Ou sem óculos, que devo dizer. É mais fácil, pelo menos. Ahm... Ok. Mais uma vez. Eu só não sei, pessoal. Se nós tivermos... Olhe para isto. Mesmo quando nós estamos com óculos, quando fazemos o zoom, não dá para ver nada. Ok. É um bocado mais fácil. Vocês podem ver que é um bocado mais fácil. Dificuldade para pessoas com óculos. Confirmado aqui. Ahm... Este vai ser um vídeo de... Ahm... A queda com óculos. Eu provavelmente não vou fazer mais. A não sei que queiram ver mais. Mas... É extremamente complicado. Talvez eu faça outro tipo de parkour ou algo assim. Ahm... Vamos para... Ahm... O Embryo. Aí eu lembro-me deste. Isto é o Embryão. É tipo uma coisa... Ah... Ok. Um bocado de pó nojenta. Ahm... Mas vamos ver se não temos que passar isto na boa. Olha para isto! Estamos por passar pelo meio do Embryo. Ahm... Eu não faço ideia de onde é que nós temos que ir. Ok. Ok. Vamos só ver uma primeira vez sem óculos. Ahm... Só para nos dificultar. E pessoal, novamente é só tirar basicamente... Ah, é ali. Vê se nós conseguimos ver logo onde é que nós temos que ir. É um bocado mais fácil. Ahm... Mas... O que é que eu faço agora? Ahm... Como eu estava a tentar falar... Antes de... Ok. Isto está-me a deixar bastante... Complicadamente... Ok. Agora posso saltar este bocado. Yeah! Com óculos! É um bocado mais complicado, eu diria. Vamos tentar mais um se ponho meu pessoal. Eu acho que vale toda a pena. Complicado. Talvez faça outro estilo de jogo. Eu não sei se as pessoas vão querer ver mais. Deixem um gostei se ponho meu. Provavelmente as pessoas não vão... Não vou apelhar o vídeo porque não conseguem ver completamente bem o que é que está a acontecer. Agora eu acho que está tudo vazio. O que é que se passa? Onde é que está o cérebro? Ah, ok. Está aqui pessoal. Nós estamos no cérebro que é o nível 7. Isto parece quase usar os óculos Rift, de certa forma, para quem não está a ver por dentro. Algo assim. Eu não faço uma ideia. Vocês sabem. Eu já fiz os óculos Rift aqui no canal. Fiquei com aquela versão... Ok. Ok. Eu não estou a ver nada. Ok. Vocês ficam sempre com aquela ideia de que está tudo redondo. Parece tipo um círculo. E quem está a ver fora dos óculos Rift tem essa dificuldade. Ok. Eu não estou a ver o que é que tenho que fazer pessoal. Eu nem faço ideia. Vamos só tentar ver assim uma vez. Só para não parecer demasiado mau. Eu sei que sou mau a ver com óculos e tal. Isto é extremamente complicado. Ok. Mesmo com óculos. Ou mesmo sem óculos, quero dizer. Vamos só tentar mais uma vez sepanho meu. Eu não faço ideia o que é que tenho que fazer. Eu não sei qual é o objectivo. Vamos tentar ir por aqui pessoal. Aaaaah. Ok. Ou então não. Ou então não vamos tentar ir por ali. Vamos só tentar mais uma vez sepanho meu. Por aqui. Vamos tentar ir por aqui o máximo. Ok. Conseguimos passar ali. Iiiiiiii. Ok. Já era. Isto parece impossível pessoal. Isto parece completamente impossível. Eu acho que vou terminar por aqui no entanto pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia. Este é dos vídeos mais complicados que eu já fiz no canal. Eu gostei pessoal. Eu logo vou trazer a vida de youtuber. Eu não tenho bem a noção o que é que quero trazer no primeiro vídeo do dia. As pessoas querem ver bastante a vida de youtuber. Ou a youtubers live. E esse vai ter pelo menos durante mais uns dias. E é. Eu não sei bem é o que é que tenho trazido aqui como primeiro vídeo do canal. É sempre complicado. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Os magra gostei quanto é esta. Eu conto com o vosso apoio. Um abraço. E até à próxima. Tchau.